E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, trazendo aqui mais uma novidade para vocês Hoje, então essa bike eu vou mostrar para vocês, o lançamento dela é hoje a nível mundial Então se você está assistindo esse vídeo, você é uma das primeiras pessoas no mundo a ver essa bike Então vamos lá, olha ali o que vai aparecer na tela Ah, essa é a Leigh Sprint versão disc Então a Leigh Sprint disc Para vocês que sabem, eu já tive uma bike dessa, só que ela só via na versão aro De freio no aro E agora, hoje, na verdade, a nível mundial foi o lançamento dessa nova novidade da Specialized Que é a Leigh Sprint disc Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são as configurações O que essa bike está trazendo aí nessa linha 2019 E essa grande novidade da Specialized Então vamos lá, roda a vinheta e vamos começar o vídeo Então tá lá Vamos começar aqui na Leigh Sprint disc Então a primeira mudança maior mesmo é o freio dela que se tornou o freio a disco Já é um freio a disco hidráulico, pessoal Então a galera aí, alguns modelos da Specialized vinha com freio a disco mecânico Mesmo a linha é um pouquinho mais top Esse quadro, a Leigh Sprint alumínio dispensa comentários Falando em relação à bike As minhas impressões que eu tive na minha bike, na minha Leigh Sprint Ela é mais rápida do que a própria Tarmac SL4 Então ela vem com freio a disco hidráulico 105 Com o grupo R7105 Freio, o eixo dessa bike teve uma modificação em relação ao ano passado Que era eixo tradicional Agora ela vem com eixo passante O que creio eu que deu uma maior rigidez ainda nessa bike Que já era uma bicicleta rígida Então o grupo continua também o Shimano 105 O R7000 Então lá, uma bike espetacular Mantendo o padrão da Specialized que já tinha nessa bike Mas ainda com mais requinte e refinando ainda mais E o interessante dessa bike, pessoal, é o custo dela Então uma bike aí com preço bem legal 14 999 Pra uma bike nesse padrão É uma bike espetacular aí E mais esse lançamento 2019 da Specialized Espero que vocês gostem desse vídeo Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários Valeu por assistir o nosso canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like no vídeo É isso aí, valeu, falou!